Uma das coisas que eu acho que é também extremamente importante para um contexto deste género é a própria interdisciplinidade, tanto por parte do André, assim como dos colegas que aqui estão presentes. Muita da equipa provém de membros fora de diversas universidades, não somente da Universidade de Lisboa ou da Faculdade de Letras, e isso logo aí, à partida, traz logo uma formação de base diferente para cada quadrícola ou para cada sondagem em que eu estiver a intervencionar, sendo que o próprio André, estando também inserido num projeto multidisciplinar, permite logo a que todos os membros tenham uma formação extremamente diversificada. Concretamente, eu nunca tinha tido contato com uma estação total e foi graças ao projeto da OTA que eu pude particularmente entrar em contato com esta questão, e sendo que é uma das temáticas que eu agora mais estou interessado, tenho sido bastante ativo tanto na comunicação com os meus colegas, assim como no André e com a Catarina, que são quem está a coordenar o projeto. As próprias metodologias também aqui são bastante interessantes porque, apesar de estamos a encontrar essencialmente níveis calcolíticos relativamente remexidos, também temos alguma mistura de outros materiais e aí a minha formação de base que eu tenho desenvolvido na Faculdade de Letras tem sido fundamental para completar os conhecimentos que os meus colegas, que têm outros conhecimentos mais sobre o calcolítico, têm desenvolvido. Se houver um projeto, seria mais do que interessado em voltar à OTA. Já sendo que é o meu segundo ano, acho que seria continuar, seria excelente, sendo visto que qualquer campanha arqueológica nunca está finita, continuar seria algo que eu daria imenso valor, sendo que cá já haja projeto. Isto depende sempre de diversas dinâmicas externas, mas se houver oportunidade eu posso com certeza dizer que eu estarei cá.